Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estiverem vendo esse vídeo né, hoje estamos chegando aqui na loja Domus, Domus Home Decor né, aqui na Avenida do Comércio também, Porto Ferreira, a avenida mais conhecida como Avenida do Comércio e como eu sempre faço aqui no início do vídeo, vou mostrar o cartão da loja com o endereço, o telefone, tudo que vocês tem direito de saber para que possa fazer contato com a loja para tirar mais dúvida que eu com certeza não vou fazer no vídeo, tá ok, vou mostrar aqui o cartão da loja para vocês, Domus Home Decor, o endereço, telefone, telefone fixo, olha aí, Facebook, dúvidas faça contato com a loja, tá ok, e lembrando também agora no início do vídeo né, que estamos fazendo esse vídeo aqui nessa loja hoje, a pedido, deixa eu ver aqui, pedidos e agora eu tenho vários pedidos aqui de mais lojas né, então uma das pessoas aqui é Bibi Mariane, Nini, Nina Nina de João Pessoa, tem mais pessoas aqui, deixa eu mostrar, falar mais um nome aqui, Patrícia Almeida né, Janete, tudo esse pessoal que comenta e que pede as lojas para mim, então essa loja em específico, não é o pedido de uma delas né, mas vamos juntar todos aí, para gente falar o nome né, falar o nome das pessoas, e quem gostar desse vídeo né, sem ter gostado do vídeo aí, faz um, deixa um joinha, faz um comentário, indica o canal para um amigo, e compartilha o vídeo, então vamos começar aqui, vamos começar já quando estamos nesse pedaço aqui, vamos começar a mostrar as peças aqui, nessa disposição dessa mesa aqui né, essas peças de vidro aqui, vasos de vidro né, pesado, por sinal, essa cestinha, por exemplo, trançada né, essa cestinha aqui, tá no valor de R$ 94,50, vamos continuar aqui, mais uma mesa montada aqui, a disposição dela aqui ó, mostragem dos produtos né, olha, essas peças em vidro aqui ó, essas peças em vidro aqui ó, para R$ 269,00, mais outras ali, seguindo essas prateleiras aqui, mostrando-as aqui, aí, os que tiver os valores, a gente vai mostrando para vocês, e os que não tiver, a gente mostra as peças né, para vocês terem uma ideia do que a loja tem, e vamos passando sem mostrar preço mesmo, essa peça aqui, por exemplo, R$ 157,50, né, virando aqui nessa prateleira aqui, né, esse chifre né, ó, esse chifre com uma lupa né, uma lupa, vamos ver se a gente consegue ver o valor dela aqui, perigoso tombar né, olha só, o valor dessa peça aqui ó, R$ 156,30, né, temos essa peça aqui também nessa prateleira ó, é um centro de mesa né, dá essa impressão que é vidro, acho que não está falando aqui na etiqueta do que que é não, no centro de mesa né, R$ 79,90, bonito, aqui nessa prateleira né, temos essas peças aqui, vou mostrar aqui para vocês, chegar mais perto assim, aí vocês já vêem o nome da peça né, ó, sou plástico né, patinado, plástico opala branco, R$ 16,80, esse outro modelo aqui, R$ 18,90, vamos aproximar desse outro trabalho aqui ó, esse outro trabalho aqui é um pouquinho mais caro né, Mariel, conjunto americano com 24 peças, ok ó, R$ 659,00 né, R$ 659,00, esse outro aqui, está falando na etiqueta aqui ó, conjunto americano, 24 peças, o redondo né, o redondo né, o redondo R$ 581,90, também temos essas taças né, taça de água em vidro, diamante né, âmbar, âmbar, 300 ml, R$ 22,90 cada uma né, conseguindo aqui essa outra aqui ó, aqui nessa pateleira aqui, mais algumas peças em vidro né, olha aí, vamos só aproximar para vocês aqui, olha aí, prato de cristal real rosa né, R$ 51,00, essa outra peça aqui ó, essa petisqueira aqui por exemplo ó, R$ 48,20 né, muito bacana né ó, tem aqui, travessa cristal também né, olha aí, chungo oval, olha que bacana essas daqui ó, olha, R$ 45,90 né, essa petisqueira aqui redonda né, olha, rasa, 24 centímetros né, R$ 51,25,00, essas peças aqui são muito bacana demais, bonita né, olha que trabalho, trabalho de perfeição né, olha, essa daqui para R$ 69,70 né, e na parte baixa aqui essas brancas, essas claras né, olha, igual a aurora de vidro né, olha, 24, esse maior 24, nessas patrulheiras aqui, algumas peças em louça né, olha, vamos começar aqui, com essa caneca né, 360 ml, R$ 385,00, prato, prato fundo, vamos passando aqui, que dá para ver certinho os valores, a gente aproxima um pouco aqui, para vocês poderem ver os valores né, essas lojas que tem tudo bem controladinho, os preços assim, é bem bacana para mim conversar com vocês, e vocês ficarem por dentro dos valores que tem na loja né, infelizmente tem alguns produtos que não tem o preço em algumas lojas, mas a gente tenta né, olha, olha, aparelho de jantar né, 42 peças, Sevilha, R$ 849,00, é um pouquinho puxado né, puxado mas para quem gosta não é não né, olha, olha que bacana esses, descendo aqui mais umas, mais uns andares da prateleira, na parte mais inferior aqui ó, chica de chá com pires né, R$ 14,00 cada uma, essa daqui ó, chica de café com pires, R$ 9,90,00, ok, então agora nessa, nessa prateleira aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês de, esse material que é porcelana né, como eu vou mostrar para vocês que está escrito aqui na etiqueta, esse aqui é um prato porcelana, nórdica né, rosa, olha só, R$ 44,00 e R$ 85,00, porcelana, esse material é porcelana, essa travessa aqui porcelana tá R$ 59,00, R$ 77,00, é essa daí, a petisqueira aqui né, R$ 26,00 cada, essa outra travessinha aqui para R$ 69,00, aqui esses pratos que já é a, não tá falando que é porcelana não né, então provavelmente é a louça né, R$ 22,20, esse é o prato fundo né, para R$ 24,00 ó, R$ 24,90, esse aqui é o de, o prato rosa também, que olha com R$ 26,00 né, esse é para R$ 30,00 e R$ 50,00, mais um outro modelo de prato aqui em porcelana né, olha, olha, olha o trabalho das bordas né, olha só, esse aqui com R$ 27,00 né, o diâmetro dele aí, R$ 43,00 e R$ 50,00, esse menorzinho aqui ó, R$ 30,00 e R$ 80,00, e com R$ 21,00, R$ 21,00 por R$ 4,00, R$ 4,00, olha, o barulho do caminhão na avenida hoje tá intenso hein, mano, mais umas travessas aqui, em porcelana também né, nessa prateleira aqui mais algumas coisas, algumas peças em porcelana né, olha só, essa garrafa térmica por exemplo ó, esse aqui é plástico né, plástico imitando né, imitação ó, R$ 79,00 e R$ 90,00, e do lado aqui sim, são as xícaras em porcelana né, olha, conjunto de 6 xícaras, R$ 273,00 né, mas, bacana né, olha só, esse daqui não tá, não vou tentar mexer pra ver preço não né, mas olha só que bacana, com os dois passarinhos lá, quase no centro aí né, mais um outro modelo de xícaras, de xícaras aqui né, porcelana também, o conjuntinho também de 6 peças, com o valor de R$ 273,00 como mostra a etiquetinha aí né, aqui mais uma garrafa térmica em plástico né, com essa cor verde, diz aqui que é cor verde, pra mim tá parecendo mais um azulzinho né, mas, na parte inferior aqui dessa prateleira aqui ó, conjunto de petisqueira né, 6 petisqueira, R$ 353,00, dá pra ver nitidamente aí o valor, conjuntinho né, pra café, borboleta, R$ 372,00, esse aqui tudo em porcelana né, e nessa prateleira aqui vamos ver essas outras variedades de peças que tem nessa prateleira né, que tem por exemplo esses bols né, bols de bambu e ep, orgânico, deve ser alguma coisa desse tipo aí, que tá escrito R$ 3,20,00, é um material levinho né, mais esse outro aqui menor aqui tá R$ 2,50,00, aqui nessa inferior aqui já é, bol em fibra de pinho, também um material bem leve, bem parecido com plástico né, mas segundo a etiqueta é fibra, vamos passando aqui, aqui sim, aqui já é, é louça né, aqui é de louça, R$ 28,90, prato fundo merengue né, olha só, da Oxford né, R$ 28,90, R$ 28,90, prato sobremesa bambu né, R$ 4,10, R$ 7,00, mais um pouco de louça aqui pra vocês né, esses outros modelos aqui, cor diferente do que eu já mostrei até agora né, aqui ó, esses bol, esse bol aqui por R$ 23,50, corona prato R$ 19,90, e esse daqui é o raso né, grande é o 26, 26 cm, pra R$ 27,00 ó, R$ 27,19, são esses dois aqui, o menor e o maior né, menor e o maior, passando aqui esses outros modelos aqui, modelos de um tamanho diferente aqui né, de R$ 15,00, esse pra R$ 15,40, R$ 20,20, e esse maior aqui pra R$ 23,40, caneca aquarela né, olha só, bacana, com um filete quase na borda aqui em dourado né, bem bacana também né, caneca aquarela cinza, R$ 26,80, vamos passando aqui, vamos caminhando um pouco aqui, mais um pouco aqui, vamos ver se tem, o que é, oxford também né, esse aqui da oxford também, R$ 28,80, aqui tem os outros três tamanhos também né, um pouco, não é raso fundo, raso fundo, esse aqui é o maior né, com R$ 28,40, R$ 41,90, vamos afastar um pouco aqui, pra vocês verem de longe aqui, mais umas peças aqui né, com esses trabalhos aqui, vamos ver aqui, bolo, melamina, bambu branco, R$ 15,00 por R$ 6,00, R$ 17,00, essa daqui é a saladeira né, saladeira pra R$ 37,00, todas elas com, esse desenho de acabamento nas bordas aqui, em bambu né, tá fazendo sombra lá, mas, acho que dá pra ver direitinho aí né, as peças, vamos baixar aqui meio do lado, tentar mostrar o preço pra vocês, tem uma luz atrás, que tá fazendo sombra, mais um pouco de prato aqui pra vocês né, com valor também, outras cores do que eu já mostrei até agora, cores bem diferentes, uma do que eu mostrei, porque tá aparecendo agora né, prato raso, esse daqui é R$ 23,00, o preço pode ser o mesmo do que eu mostrei, que não tô me recordando agora, mais cores, e um modelo diferente né, vamos passar aqui, vamos subir aqui de novo aqui, essa outra prateleira, chegando aqui, volta aqui nessa inferior de novo ó, nessa outra prateleira aqui ó, esse outro modelo aqui, aproximando o preço aqui também, pra vocês verem ó, esse aqui, esse prato é pra mim, tamanho dele né, 27,5 cm, um bambu né, olha aí, bem bacana também né, olha, tudo é né, tudo é bonito, bem feito, marca boa, bem acabado, vou só passando aqui, esses modelos vocês já viram né, só agora é cores diferentes, então, vou só passando aqui, pra vocês verem, subindo na prateleira aqui de novo, mostrar essa de cima aqui, e já descemos, pra inferior de novo, essa daqui, acho que eu ainda não mostrei ainda, esse pó de cerâmica decorativo, R$ 31,90, olha que bacana, esse aqui é um prato de sobremesa né, olha só, é um quadrado né, vinte por vinte, vinte centímetros por vinte centímetros, trinta e dois e noventa, esse daqui, também um prato quadrado né, vinte e um por vinte e um, trinta e nove e noventa, esse é o prato fundo, descendo aqui na inferior, olha, plato raso né, capo de cloresta urbana, trinta e um e sessenta, trinta e um e sessenta, o fundo, esse de sobremesa aqui, dezoito e noventa, todo florido né, todo florido, mudando aqui de prateleira né, mais algumas coisas pra vocês aqui, mais umas peças, vamos passando em algumas prateleiras só né, se não, não vai, não tem condições, da gente passar por todas as prateleiras, porque se não, é, o vídeo vai ficar longo demais, porque a loja é grande, e tem muita, muitos produtos pra ser mostrado, mas, infelizmente, não dá pra mostrar tudo num vídeo só né, então, vezes a gente faz uma parte da loja, outras vezes que voltamos, faz outra parte, pra mostrar o que, tudo que a loja tem, mas tudo num vídeo só, não dá pra mostrar não, agora aqui nessa pateleira, umas peças, em vidro né gente, em vidro, com a imagem, uma imagem saca né, vamos aproximar aqui do preço, essa aqui menor, por exemplo ó, essa menor aqui, é pra R$ 584,50, essa daqui, vamos ver se eu consigo virar aqui, R$ 815,00, e aquela de trás lá, não dá pra ver não, não vou tentar, pegar pra ver não ó, bem bacana né, olha só, esse material aqui, material pesado, não dá pra saber, que material que é, se não tiver escrito aqui, eu não vou saber tá, é uma escultura, R$ 181,00, mas não dá pra saber, que material que é, na inferior aqui, o Buda, mais ou menos elefante, esse Buda aqui, R$ 104,00, o elefantinho R$ 117,00 né, esse que tá na, a meia lua aí, esse da meia lua aí, R$ 163,00, fez um pouco de sonda aí também, mas dá pra ver se, encerrando então o vídeo aqui, na loja Domus né, Avenida do Comércio aqui em Porto Ferreiro, e lembrando vocês aí, que é, estando aqui em Porto Ferreiro, fazer a compra, é, não deixa de fazer a visita, aqui nessa loja, e com certeza vocês vão gostar, tem muita variedade, preços diferenciados também, e de qualquer forma, passando aqui, faz a consulta com os vendedores aqui, pra poder fazer um bom negócio, ok, então vamos encerrando aqui, quem gostar do vídeo mais uma vez aí, falando né, quem gostar do vídeo, é, deixa um joinha pra gente aí, compartilhe o vídeo, indica o canal para um amigo, faz um comentário, que é muito importante né, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.